Salve, salve, ouvintes e espectadores da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil e esse é mais um episódio do meu podcast Vamos Com Tudo. Já recebi aqui Nelson Mota, Fábio Rabin, Michael Sullivan, a escritora Patricia Mello e agora eu tenho a honra de receber o compositor Toninho Gerais, autor de grandes sambas, sucessos nas vozes de Martim Davila e Zeca Pagodin, por exemplo, a música Mulheres, depois também Seu Balancê e várias outras que são cantadas aí nas rodas de samba da cidade, como Alma Gêmea, Pago Pra Vê e tantos sucessos que a gente vai lembrar, pelo menos com uma palhinha, porque ele trouxe o cavaquinho hoje. Boa noite Toninho, é um prazer receber você aqui no estúdio da Band News FM. Boa noite Felipe, boa noite a todos os ouvintes, com muita felicidade que a gente sai tendo os cuidados necessários, mas a gente está saindo já podendo, já tomei a primeira vacina, estou aqui feliz, mas tomando as devidas precauções, né? Claro, todos chegamos aqui de máscara, estamos com um distanciamento aqui no estúdio e Toninho, aliás, já que você falou a respeito disso, desse quadro de pandemia que a gente vive, eu como amante do samba e frequentador do candongueiro, do samba Luzia, dos sambas da Lapa, como amante mesmo, sem nem ser íntimo dos grandes artistas que são vocês, eu sempre via você em toda parte. Eu ia no fim de semana para uma roda de samba, você estava lá, você estava em uma canja, ou você estava já no anúncio daquele evento, ou às vezes você aparecia e cantava um pouquinho, e eu tinha a sensação de que você estava em todas as rodas ao mesmo tempo, e agora com a pandemia, com todas essas restrições, como é que está sendo essa vida para você longe das rodas de samba? É, eu já fui até apelidado de Unipresente, né? Uma vez eu ia na costa, falei, Toninho Unipresente, Toninho Gerardo Unipresente, aí eu falei, pô, é verdade, Felipe, é que é o seguinte, voltando ao início da fala, né? Eu sempre gostei muito de rua, eu sou muito de estar nos lugares, de sentir o termômetro, a propulsão dessas rodas, dessas questões todas, eu lancei uma roda de samba na Praça da Bandeira, participei, como você mesmo disse, das rodas mais tradicionais do Rio, e ficava inquieto, né? As minhas, de ficar ali só parado em casa, com tanta coisa boa acontecendo, eu sou um mineiro carioca, eu sou um boêmio da alegria, um boêmio da música, da cultura, de respirar essa cidade como ela merece ser respirada, lado bom, aí vem essa pandemia aí que nos entristece, de ver tantas pessoas nos deixando, e a gente perceber que poderia ter tido ações diferentes, mas a gente já vai entrar no campo político, que não é o barato da conversa. Mas temos perdas, né? Como o Birani, criador do Repique de Mão, do Fundo de Quintal, o Gordinho do Sul, de Moreira de Coríntia. Exatamente. Então, a gente está assim, fica triste ficar em casa porque o artista, né? Independente do nível que ele chegou, porque quando eu comecei a frequentar as rodas, eu dava muita canja para mostrar o meu trabalho inédito. E eu chegava, pegava um CD, mandava confeccionar o CD, e distribuía gratuitamente um CD, aquele CD magrinho, só com a mídia mesmo. E fazia, Felipe, a minha divulgação. E single, né? Não, e single não, tinha um disco com as músicas todas. Ah, e músicas todas. É, mas eu mandava confeccionar um CD com a capinha simples e saia distribuindo para fazer o meu sonho. Então, foi assim que eu comecei a despontar como intérprete, né? Porque o autor já era uma coisa que já era uma realidade. Eu vou querer resgatar a sua trajetória. Desde Belo Horizonte, você já citou que é mineiro, não nasceu no Rio de Janeiro, mas veio para cá, evidentemente, e encantou a todos nas rodas de samba. Toninho, mas em relação a essa unipresença, que o pessoal até brinca com você, isso está presente na letra de Alma Gêmea, né? Boêmia. É, Alma Boêmia, exatamente, Alma Gêmea, eu confundi aqui com o Fábio Júnior, né? Exatamente. Alma Boêmia, Morro dos Prazeres, que você me dá, e que mostra o sujeito saindo de casa, deixando a mulher lá. Não, 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 para com isso. Não estou querendo criar confusão para você. Eu não defino gênero. Não defino gênero. Meu amor, amor, me perdoa se às vezes eu surto. Por que que não é a mulher saindo deixando o marido em casa? Oi? Por que que não é a mulher saindo deixando o marido em casa? É verdade. A letra não define o gênero, não. Eu estou falando assim, como se fosse você cantando. Ah, tá bom, então eu deixando a minha mulher em casa. É ruim derrubar uma mulher que querem ficar em casa, vai querer ir comigo. Esse é o Toninho Gerardo, porque tem aquele momento, você dorme cedo, eu não, né? Eu não, quem colocou o seu não? Foi o público, né? Foi o público lá no Renascença, quando o Renato Milagres fazia o samba dele lá. E o sobrinho precisa que apagadinha. É, e o nosso saudoso Carinho Doutor, com o Meco e tal. E eles faziam a roda de samba todos os sábados. E eu comecei a divulgar a música lá também. Aí, quando eu cantava essa parte de Você Dorme Cedo, elas gritavam, eu não. Ou seja, como uma questão de posicionamento feminino. Claro. Porque era eu o homem cantando. E elas queriam dizer, eu não. Eu não, eu vou também. E ficou, ficou assim, marcado esse eu não. É, exatamente. Independente de quem tá cantando, mulher cantando, homem cantando. Mas eu tenho essa preocupação, assim, quando tem certos temas, de deixar neutro, assim, deixar... É, pra todo mundo poder cantar. Embora as pessoas podem cantar uma música falando de homem ou de mulher e trocar ou não trocar a letra. A música é a música, né? É, aliás, antes de te pedir uma palhinha de alma boêmica, eu chamei aqui de alma boêmica, por puro lapso. Não, mas isso é normal. Você não foi a primeira que fazia isso. É, porque... É, porque uma coisa induz a outra. A alma boêmica induz a alma... Mas eu ia até te perguntar a respeito disso, porque a Bete Carvalho gravou uma música, eu adoro, sua. Amor e festança, né? Certo, isso, amor e festança. E aí tem um momento que eu acho que quando o homem canta, fala, quero te ver, saracutear. Como é que a Bete falou, assim, já preparei a saia arrendada pra saracutear. A letra original era assim, como ela gravou? Ou ela fez uma versão feminina, você adaptou? Não, ao contrário. Como é que foi? A Bete gravou a música, era a versão que nós fizemos pra Joana. Pra Joana? Ah, é mesmo? Nem era pra ela. A Joana ligou pro Rio do Hora, pedindo o telefone pra encomendar uma música pros 25 anos de carreira dela, que seria gravada no Teatro João Caetano. Aí eu fiz uma com o Paulinho Rezende e fiz uma com a Adalto Magalha. Aí a Joana escolheu a minha com a Adalto Magalha. E a outra música, fiz duas músicas pra Joana, com a Adalto Magalha e uma com o Paulinho. O Paulinho não entrou, a Joana gravou uma minha com a Adalto e sobrou outra. Essa outra que a Bete gravou e aí a Bete colocou, que não tinha, ó. Dô, dô, cânta pra Nananá Ribeira. Ficava só assim, ficava um buraco. Dô, dô, cânta pra Nananá Ribeira. Vá, bota lá, pé, fumar a ladeira. Eu quero ver, irmão, jogar capoeira. A Bete, quando foi gravar, ela foi adotando alguma coisa nesse buraco aí. Aí ela colocou... A Bete é a águia da música, né? Ela tem uma visão. tanto é que ela o Samagonismo não morre cartola, as rosas não falam tudo passou pelo crivo daquele olho de águia dela, que ela colocava ela enxergava longe, ela enxergou o talento do Zeca Pagodinho como poucos enxergaram ela contava, né, que daquela turma ela viu que aquele cara tinha algo de especial e chamou pra gravar o Camarão que Dorme e foi um grande momento, mas eu queria pedir a palhinha de alma boêmia, por favor, senão o pessoal reclama comigo que você não cantou que é a minha parceria com o Paulinho Rezende maravilha a maioria das minhas vão ser mais conhecidas é a minha parceria com o Paulinho Rezende amor me perdoa se às vezes eu surto tirando essas ondas que eu curto e não lembro de voltar você sabe bem minha doce alma gêmea quem tem a alma boêmia não consegue segurar segurar é que o samba pega que nem feitiço e quando me pega eu ir nisso só saio quando acabar eu vou pra Gamboa e de lá vou pra Lapa aí o bom senso me escapa amor eu não sei como evitar eu subo a colina e pra minha surpresa alguém diz em Santa Tereza e o dia já vai clarear morro dos prazeres que você me dá quando eu não sair de Marola eu vou te levar você dorme cedo eu só vou deitar quando dou o tom na viola pro galo cantar morro dos prazeres e você me dá quando eu não sair de Marola eu vou te levar você dorme cedo eu só vou deitar quando dou o tom na viola pro galo cantar amor me perdoa se às vezes eu surto você imaginava o sucesso que ia fazer em roda de samba essa música? você sabe como foi feita essa música? como? foi feita pro Diogo Nogueira por uma? foi feita pro Diogo Nogueira ah, pro Diogo Nogueira? eu vou te contar a história como é que foi eu tava feito é engraçado de saber que uma música que foi sucesso com um intérprete foi feita pro outro mas acabou caindo não, ela foi virou sucesso comigo é, pois é porque ele não gravou a música ele não quis gravar depois ele regravou você rependeu, né? eu tava na casa da Bete Carvalho aniversário da Bete aí tava o Diogo e a ex-mulher dele a Milena eles estavam sentados lá assim na mesa aí tava o empresário o produtor do Diogo aí ele falou comigo assim, Toninho o Afonso falou, Toninho por que você não faz um sucesso pro Diogo Nogueira? eu falei, por que? ele só gosta de regravar? ele não gosta de gravar nada de inédito? aí ele falou assim como assim? falei, o Almo Boeiras que tá estourado aí nas rosas de samba comigo no meu disco aí é uma provocação boa do compositor fazer ah, eu gosto de regravar aí o cara fala não, mas, mas, mas eu tenho que contar a verdade a verdade não foi feita pra escondida porque a história cobra a verdade aí eu falei assim mas como assim? essa música foi feita pra vocês dois apontei pra eles aí a Milena falou assim mas como pra nós dois? eu falei eu encontrei com o Ciraninho que era parceira de Diogo no Rio na Portela Ciraninho encontrei com o Ciraninho lá na Urca e eu tava querendo compor um samba pro Diogo e eu não achava o tema aí encontrei com o Ciraninho e o Ciraninho falou assim e aí papapãe papapãe falou do Vasco ele é Vasco que ele é Vasco que ele é de Meçô e tal aí eu falei assim como é que tá o Diogo Nogueira cara? aí ele falou assim tá bem cara essa semana que a Milena tá meio chateada com ele assim mas o que houve? essa semana ele surtou raramente ele faz isso mas ele chegou em casa seis da manhã foi com os amigos bebendo fazendo uma farra aí com os amigos e chegou em casa seis da manhã falei mas surtou assim esqueceu de chegar em casa aí ele falou aquele negocinho tá bom beleza depois ficou no ar a gente proziou eu fui pra casa assim eu falei poxa esse é o tema ele pedindo desculpa pra mulher por ter chegado tarde olha só aí eu fiz o samba aí ela falou assim é amor então você não gravar nosso amor você já tem que gravar eu falei assim gravar não regravar porque eu já gravei e ele regravou e ficou lindo também porque Diogo Nogueira canta maravilhosamente bem né mas eu digo eu não posso dar cascudo nele assim porque quando ele era menino né ele era menino eu via lá com o pai dele né então eu sou já vou fazer sessenta ano que vem eu faço sessenta né acabou levando o nome dele depois né é eu frequentei cada quando tinha aquelas reuniões do clube do samba na casa do João eu frequentei e via o Diogo um menino lá eu acompanhei o Diogo tentando o caminho da bola do futebol acompanhei tudo isso e eu posso falar assim falei meio com o tio né dando uma chamada né ó gravar não regravar porque eu já gravei tá olha já que a gente falou de amor e festança gravado pela Bete Carvalho podia ter uma falinha não regravado pela Bete Carvalho amor e festança ah não desculpa agora é o que foi eu é porque eu não amor e festança foi não não a Bete Carvalho agora eu me enrolei com o Seafilandar Seafilandar é aí foi regravado foi regravado e você gravou também né eu gravei aí junto com a Bete mas eu gravei primeiro aí Bete vai depois mas eu acho que a madrinha gravando como ela é rainha até hoje vai ser a nossa eterna rainha a nossa eterna madrinha ela vai ser para ser a original então pra mim pra ela eu tiro o chapéu assim no sentido de respeita número baixo não tem esse papo de samba tem respeita número baixo com a Bete Carvalho quando ela falou comigo assim Tony eu quero gravar Seafilandar eu falei assim ô Bete você tá no meu disco aí ela falou assim mas deixa eu gravar também eu falei eu tinha jurado que eu não liberaria essa música pra ninguém mas pra quem malíngua eu nunca juro que você não vai liberar pra ninguém porque quando ligam a Bete Carvalho pedindo pra gravar uma música você não tem como não falar ficou sensacional é o súdito né eu sou um súdito da rainha então enquanto súdito eu tenho que aliás ficar feliz pro prestígio que ela me deu naquele momento né mas eu tava falando de amor e festança que ela colocou o ô ô né essa é a música minha do Adolto Magalha que ela gravou sabe uma bolinha dá pra dar sim vou cantar então a versão Bete tá no feminino todo cantor pra Nanana Ribeira oh vovó fala perfumar a ladeira oh eu quero ver amor jogar capoeira oh na festa de algum ver amar pior que um facão de ponta são as contas do seu olhar quando o amor desponta e encanta com o brilho do luar chegou o peito ontas brancas trazendo o cheiro do mar meu coração balança menina você me faz sonhar meu corpo já trazou seu destino nem pode navegar o navio apitou tem festa pode aportar batuque samba de roda meu dengo vai estar quero te ver de saia andada pra saracutiá ficar a noite a noite inteira sambando até o sol raiar ficar a noite inteira sambando até o sol raiar todo cantor pra nanã na ribeira oh vovó pra lá perfumar a ladeira oh eu quero ver amor jogar capoeira na festa na festa de um bobeira sensacional Toninho Gerais já preparei a saia arrendada pra saracutiá até esqueci cantando você falou é o contrário você fez a versão masculina que o Adalto Magali que fez isso pra gravar ele fez a versão masculina Toninho até te perguntar a respeito dessas músicas essa eu coloco nesse bolo aí amor e festança seu balanceio talvez pago pra ver eu acho que elas tem uma musicalidade baiana também que me soa uma sonoridade parecida com outros sucessos do Zeca que também tem uma batida com aquelas caixas lá do Jaguara dos Guleba que você gosta que eu sei você tem um parentesco musical digamos assim com aquela turma lá dos samba da Bahia de Nelson Rufino Roque Ferreira porque eu percebo que em algumas composições suas tem um elemento assim você não? posso estar enganado posso estar falando não, é o seguinte eu sempre fui um compositor que compunha pra mercado com a chegada da pirataria parei de compor pra mercado e compus pra mim né eu era um compositor que vivia de composição eu tinha que me adequar ao que estava rolando né então por exemplo a questão baiana é que Nelson Rufino é baiano mas essa musicalidade não é baiana é Nelson Rufino e Ana que os baianos não fazem o que Nelson Rufino faz Nelson faz tem um quê de samba de roda mas o Roque Ferreira já faz uma outra linhagem mas eu eu sou parceiro de ambos eu sou parceiro de Roque e parceiro de Nelson agora eu falo trabalhar com Roque foi assim todos vocês gravados pelo Zeca Pagodinho trabalhar com Roque pra mim foi um grande mestre eu tive dois grandes mestres na minha vida todos os meus parceiros me ensinaram muito mas o meu primeiro parceiro que é o Ivan Marujo quando eu saí cheguei cru de Minas Gerais fui lá pro São João de Miriti morei na casa dele ele era compositor da estação primeira de Mangueira Ivan Marujo que ele me ensinou o Puro do Gato me ensinou assim pelo menos como se faz um bom samba agora se tornar um compositor você com o tempo você vai se forjando a se tornar um compositor porque uma vez eu falei com o Paulinho Rezende assim eu só sou quem eu sou porque eu tenho os parceiros que eu tenho aí o Paulinho falou se você só tem os parceiros que você tem porque você é quem você é eu acho que a resposta foi bem colocada porque pra ser parceiro de Nelson Rufino pra ser parceiro de Paulinho Rezende pra ser parceiro de Chico Alves pra ser parceiro de Roque Ferreira pra ser parceiro de Wilson das Neves que tem emissor tem que merecer cara se não é por acaso né então é assim a gente batalhou muito sofreu muito e aprendeu muito com todo mundo e pra chegar onde está ele está sempre aprendendo a gente nunca sabe a hora que a gente vai tirar a gema só se eu sei que é preciso a gente ir no Rio analisar o curso da água pra você fazer a introspecção ali e conseguir tirar uma gema de qualidade agora Tuninho e fazer tudo isso sem tocar instrumento né porque você toca o cavaquinho eu engano eu engano eu engano estou aqui sofrendo com o dedo enferrujado brincando com ele próprio tocando o cavaquinho dedo enferrujado isso aqui é enganar mesmo quem toca sabe as harmonias porque eu estou fazendo tudo errado aqui quem tem ouvido aí de músico mesmo sabe que eu estou fazendo tudo errado não tem nada disso mas geralmente então você compõe na cabeça não eu compunha com instrumento aí eu 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 fui comecei a perceber que quando eu compunha sem instrumento a melodia era muito mais rica aí eu eu dei de encontro com uma entrevista do Chico falando que cada hora era hora de uma coisa aí depois eu pesquisei numa matéria também estudando um livro sobre o Silas de Oliveira o grande mestre do Império Serrano que ele dizia que já precisava ouvir música clássica para adubar os ouvidos aí começava a dormir ouvindo música clássica aí comecei a adubar os ouvidos o Cartola ouvia muita música clássica exatamente eu sempre falo isso quando eu falo dele é que as pessoas falavam que ele era semi-analfabeto alguns dizem que era analfabeto e tal mas ele vivia dentro de uma cultura que ouvia rádio com música clássica tocando o dia todo e tal então aquelas melodias elas impregnavam na cabeça dele também não porque no Brasil tem esse preconceito se você não não tem curso acadêmico você praticamente você é e eu sou analfabeto também que eu não tenho curso acadêmico eu nunca frequentei escola praticamente nenhuma então eu sou autidata mas eu nunca eu nunca fugi dos livros eu tenho música que eu falo de João Guimarães Rosa com propriedade de estudar que é de João Guimarães Rosa música do testamento de parte dele candeia né o sambista não precisa ser membro da academia exatamente então a gente nós você você quando você foge dos livros você foge do mundo né porque o o livro ele é um instrumento para te ensinar você não aprende um curso didático de uma escola convencional a ser compositor mas lendo poesia lendo os grandes autores você vai enriquecendo seu vocabulário as suas cabeças e você na hora vai precisar de certas palavras que vai chegar né é você vê a língua portuguesa a gente fala estou triste macambuso sorumbático macambuso sorumbático nada mais que triste mas tem hora que você vai triste não cabe no amor você tem que ser macambuso mesmo tem que ser sorumbático você tem um repertório maior para rimar às vezes pede uma palavra diferente se você eu quando fiz o João Guimarães Rosa eu fiz um minha homenagem a João Guimarães Rosa porque eu sou mineiro e o grande setor vereda né corpo de baile sagarana todas essas obras do João Guimarães Rosa eu conheci estimulado pelo saberedo eu tive que fazer um samba para o João Guimarães Rosa e não conhecia o João Guimarães Rosa e o grande sertão é difícil demais porque é o neologista né você vê que você vê que ele inventava palavras e tinha a palavra dos matutos da região uma linguagem bem dos gerais né naquelas regiões lá entre Minas e Bahia então ele era de Couto Isburgo então ele além de tudo inventava palavras então você tem um dicionário de palavras de João Guimarães Rosa então é difícil você ler o João Guimarães Rosa é como ele leu o Dono Cuxote de Cervantes né é difícil cara é difícil é puxado agora você falou da parte de conteúdo de letra e a parte da melodia que você falou aqui antes até da gente começar a melodia tá no ar muitas vezes energia energia tá no ar você sai com a roda de samba tem uma combinação de uma música com a outra você pega um outro viés quando você vê você tá compondo uma música nova por exemplo eu chamei o Chico Alves falei Chico eu sou fã de Baden e Vinicius os afro-samba de Baden e Vinicius eu vou te fazer uma proposta muito ousada ele falou o que que é eu tô sem cabeça para escrever letra mas você é um baita de um letrista vamos brincar eu vou brincar de ser brincar é uma proposta de brincadeira vamos brincar eu vou ser o Baden vou fazer as melodias você vai ser Vinicius vai fazer as letras vamos fazer os nossos afro-sambas os nossos afro-sambas vamos e nasceu um projeto tão maravilhoso que a gente vai lançar em breve já tá pronto que foi produzido pelo maestro da Bethany maestro Jamie Allen esse disco tem um disco que a maioria das músicas é minha do Chico peguei música que é minha com outro parceiro e o Chico pegou outro Marco Pinheiro que eu gostava muito achava que era afro-samba fizemos um disco que era afro-samba e eu fiz as melodias sem tocar violão cara quer dizer é claro evidentemente guardando as suas devidas proporções Baden é um gênio do gênio mas se você pegar o disco e ver o maestro Jamie Allen tocando aquele violão você fala cara tudo em geral não fez essa melodia não você vê pronto lá e todo o nosso viro eu tava eu tava caminhando assim Dona Ivone Laro que eu citei pra você que compunha também fazendo La 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 na cabeça e grandes melodias eu queria fazer com uma ideia um show aí eu queria fazer um tema de abertura aí eu tava fazendo uma caminhada na Lagoa Rodrigo de Freitas batendo no peito eu queria esse movimento harmônico rítmico aí eu comecei aí você essa melodia é boa eu já tava com o gravador eu peguei e prendi aí eu mesmo coloquei a letra a Gugu Chiqueira é coisado da minha terra a Gugu Chiqueira é coisado da minha terra Catasmazela do povo de lá fica meio Caíme e meio também do Afro Samba do Bado e Vinícius aí eu fiz a segunda da melodia mandei pro Chico em 15 minutos ele fez a letra da segunda 15 minutos é o tema de abertura do nosso projeto Aluaê os novos Afro Sambas qual Chico você tá falando? Chico Alves que eu fiz amizade com ele e pensei que a música dele era do Chico Buarque sensacional agora Toninho a gente falou aqui sobre algum sucesso é claro que a gente ainda vai chegar em mulheres e seu balancê onde teve aí um grande resgate também desculpa te interromper eu sou prolixo em Fadonho por favor me interrompa porque senão imagina eu adoro ouvir as suas histórias tô aqui pra saber mais detalhes dos bastidores de toda essa trajetória mas você falou você nasceu em Minas Gerais Belo Horizonte nasci em BH e como é que foi o percurso até chegar no Rio de Janeiro eu vi outro dia uma live sua que você tem feito durante a pandemia andei fazendo né andou fazendo e eu vi que você foi até camelô foi isso? foi até coveiro essa piada é boa eu conheço mas faz aí pra quem não conhece é brincadeira que eu falo você foi coveiro é minha mãe é verdade minha mãe teve uma horta ela tava cove e eu saia na rua vendendo cove e tava coveiro olha o coveiro o pessoal ria pra caramba tava vendendo cove mas você foi vendedor ambulante? fui lavador de carro lavador de carro em Ipanema guardador de carro em Ipanema eu falei assim ó já vou morar o Rio de Janeiro não tem casa pra morar eu fugi de casa com 16 anos e eu vim pro Rio de Janeiro atrás da música e eu falei já que eu não tenho sem muito dinheiro no bolso sem nada de carona eu falei já que eu vou morar na rua eu vou morar em Ipanema Pedro Quadrado mais caro do Rio de Janeiro é a história até é parecida com o Michael Sullivan que falou que morou na rua aqui no Rio de Janeiro quando chegou do Recife você também veio mas acreditando já no seu talento pra ser compositor e tal não acreditando e eu era muito ruim pra dar certo eu não sei como é acho que Deus capacita os escolhidos porque não tem jeito eu era muito ruim pra ter dado certo muito ruim até fazer uma coisa que prestava demorou muito você vê o Paulo César Pinheiro tem que ter insistência Paulo César Pinheiro com 15 anos compôs um clássico né bicho então é gênio então é se fazer coisa genial não te faz ser gênio o gênio faz tudo genial agora eu vi você contar uma história de rapa de polícia que alguém te te deu uma pancada teve isso ou não? não eu apanhei lá em Belo Horizonte apanhei apanhei eu era camelô aí tinha meu trabalho de bijuteria eu tava trabalhando legal na rua de forma sem licença aí o rapa o rapa né que a gente chama lá em Minas chama de fiscais né aí puxando de um lado eu puxava do outro puxava de policiais dando dando a cobertura pros rapas né esses caras e meu braço que tava puxando o meu tabuleiro ele descapuliu do tabuleiro pegou o cotovelo pegou na boca do PM né e cortou ah você atingiu ele sem querer sem querer puxando o meu aí ele me levaram pra uma sala lá no Belo Horizonte botaram uma roda lá o pessoal me bateu muito cara e você tá trabalhando é foda então isso é difícil né é mas é isso a gente supera mas aí quando chegou falou lavador de carro não é ele aí em Panema né o Cartola também foi encontrado depois pelo Sérgio Cabral o pai né foi guardando carro teve uma história assim também e você também passou por essas dificuldades aí até conseguir emplacar é mas eu via em busca olha só o retirante ele vem em busca de uma oportunidade ele sai em busca de uma oportunidade muitas vezes não tem o que comer onde ele tava minha casa sempre foi simples mas nunca faltou nada nunca faltou arroz, feijão, ovo e a couve eu costumo de brincar assim né minha mãe quando via só ovo em prato ela ficava ela falava que tinha que ter mistura mistura a carne pegava um músculo cozinhava tinha que ter mistura né então nunca faltou a comida de pobre como mais com dignidade assim no sentido de o básico a rotinha sempre teve lá no fundo lá de casa pra pegar um almeirão pegar uma taioba né um oropranobis e fazer com uma costelinha sempre teve tudo isso nunca faltou né essas coisas até porque minha mãe sempre colocava os homens pra trabalhar nunca minha mãe nunca colocou uma das filhas pra trabalhar os meninos tinham que trabalhar e quando foi o momento assim que você emplacou uma música mesmo que você falou agora eu estourei eu consegui ou vou conseguir aqui também é um dinheiro de direito autoral e tô entrando no mundo aqui da da música qual foi esse momento ao mesmo tempo que eu fui descoberto pelo Jorge Airola lá no Império Serrano dano canja no botiquinho do Império na quadra do Império aconteceu simultaneamente também a descoberta do AGP pro meu trabalho eu fiquei muito amigo do Canário que era parceiro do AGP e o Canário fazia aquela seleção me leva que o AGP gravou o AGP gravou oito músicas minhas oito oito aí três sucessos me leva virou mania chuva aí e foi regravado recentemente pelo Jogo Nogueira lindamente gravado regravado mas é isso aí eu fui convidado pra participar de um pau de sebo que era um disco que a Yamaha ia fazer naquela época o que era o pau de sebo você imagina o pau de sebo de festa junina tem um prêmio lá em cima e todo mundo tem que subir pra pegar aquele prêmio o pau de sebo a gravadora fazia um long play colocava seis convidados cada um cantando duas faixas e quem se destacasse ganharia um disco solo e eu me destaquei cantando o rato roeu a roupa do Ed Roma e ganhei o disco solo mas também minha carreira parou naquele disco ali até porque eu também tava na gravadora gravadora de roqueiro e eu não era bom naquele tempo não o B.J. 87 já era ruim ainda era ruim eu demorei a melhorar demorei pra fazer coisa boa pra gente fechar esse capítulo da sua história podia tu dar uma palhinha do refrão de me leva será que sai aí claro porque eu sei que muita gente que não identificou ainda vai identificar quando você cantar o negócio agora eu achei a palhita onde eu coloquei se ela caiu aqui no chão caiu aí tá aqui no cima no chão não tem problema não mesmo de óculos escuros eu enxergo tá gente se tá na internet aí eu enxergo mesmo de óculos escuros tudo nasceu de brincadeira nas cordilheiras da ilusão veio no vento sem destino amor menino fez paixão foi me invadindo pouco a pouco me deixou louco de prazer depois sumiu no mesmo vento fiquei aos poucos sem você deixou marcado o seu sorriso que não me deixa te esquecer e me tirou do paraíso sem um sentido pra viver me leva ó vento me leva pra ela me leva me faça ficar junto dela é desse amor que eu preciso preciso e não posso esquecer eu faço de tudo no mundo pra não te perder sensacional Toninho Gerais senhoras e senhores músicas aí de várias gerações e aí a gente precisa chegar no momento que você compõe aquela música que foi mega tocada de tão tocada às vezes o pessoal só recita e depois acaba cantando outra música que é mulheres como é que surgiu mulheres Toninho o pessoal tem que fazer muita brincadeira com você Toninho você já teve todas essas mulheres pra cantar assim essa música ela é vira e mexe vira e mexe vira e mexe vira e mexe ela me surpreende vira e mexe ela me surpreende tem me surpreendido até hoje é uma obra que ela foi um divisor de água na minha vida realmente porque quando a gente pensa positivo e fala positivo o universo conspira a favor mesmo e eu acordei cara eu tava devendo dois meses de aluguel da Tietchanet que eu morava na rua Washington Luiz no centro do Rio no número 50 Tietchanet acho que era 202 uma coisa assim eu morava ali aí eu falei assim eu acordei eu não gosto de compor com bebida eu adoro beber adoro beber mesmo eu sou bom de copo mas pra compor eu não gosto todas as músicas minhas que tem três parceiros foram feitas em botequim a maioria das minhas músicas 80% foram feitas com dois parceiros eu e outro parceiro ou sozinho entendeu mulheres da minha sozinha eu tava em casa e falei assim hoje eu vou fazer um grande sucesso peguei pretenciosamente o instrumento porque ninguém faz sucesso na hora que quer peguei o instrumento e o cavaquinho assim pra tentar compor uma música e não saia nada não tinha o tema aí eu falei assim eu já tinha jogado por universo hoje eu vou fazer um grande sucesso e o universo comprou cara pra minha felicidade o universo comprou Deus falou tá legal se você quer um sucesso vou te dar de presente aí daqui a pouco eu tentei assim não achei nada falei já que eu não vou fazer o meu dia ficar útil né fui procurar um cartão que eu tinha feito um show na África e ganhei mil dólares foi a África a merreca do cara foi a África ganhei mil dólares aí já tinha dado um ano que eu tinha ido eu falei vou ligar pro João da agência de viagens quem sabe me leva de novo pra Angola né quando fui procurar o cartão o João cartão assim na caixinha da bagunça lá só achei foto de ex-namorado deixa a foto da pretinha da lorinha da moreninha da mais novinha da mais velhinha aí eu falei caramba já tive mulheres de todas as cores quando eu falei isso eu falei olha o tema aí eu fui naquele tempo eu tava sozinho eu tava namorando ninguém eu tava livre né eu tava na pista com a gíria de hoje né aí eu fiz a música falando de mim agradecia aí falava as músicas as mulheres todinhas só que esse final que todo mundo conhece não era assim eu agradecia todas as mulheres por ter passado em minha vida e dizia que eu não fiquei com nenhuma delas porque a lua que era o meu grande amor a minha grande paixão era a lua a madrugada aí acabei de fazer fui lá naquela época eu tinha visto de fumar né fumava um pouquinho mas fumava aí eu fiz um café tomei um café acendi um cigarro fiquei olhando a letra assim falei tá machista vai deixar de ser eu pra ser um personagem em vez de colocar você é a mulher da minha vida eu coloquei o sol da minha vida porque dá uma uma pluralidade de conceitos e de de a música de gênero ela dá mais liberdade de gênero se eu falar que você é a mulher da minha vida da minha metade você não mentira você é verdade só poderia ser pra um homem cantando pra mulher ou uma mulher cantando pra mulher ou uma mulher cantando pra um homem quando eu coloquei o sol pode ser um homem cantando pra um homem a música aí começaram as meninas gravaram gravaram a música fazendo paródia em cima chamando minha música de machista cara como é que a música é machista se ela contém praticamente todos os gêneros o único gênero que ela não contempla é a mulher hétero porque se é mulher hétero ela não teve mulher de todas as cores concorda Felipe? sem dúvida agora ela era menos romântica originalmente quer dizer você tinha todas as mulheres mas preferia a noite aí no final você teve todas as mulheres mas encontrou uma virou o sol da minha vida a vontade exatamente passei por todas essas experiências mas é você que eu quero e acabou preferindo assim essa versão isso aqui exatamente ninguém que botou o dedo depois não exatamente o único que o Martinho trocou na letra que ele pediu pra trocar foi você 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 é o sol da minha vida a minha metade e eu coloquei metade e o Martinho pediu pra trocar pra vontade um dia conversando com um amigo meu se houvesse mudança ele falou Gerais o metade era melhor mas pra mim trocou seis por meia dúzia não metade era melhor só por quê se você não, não é isso não o raciocínio do meu amigo ele falou assim se a minha vontade é qualquer pessoa você pode ter vontade de ficar com qualquer pessoa mas quando você fala que essa é minha metade é outro lado da maçã é um caixa perfeito eu falei eu não tinha pensado nisso senão eu teria falado pro Martinho deixa a minha metade mesmo não bota a minha vontade não mas o Martinho eu não quero que ele pediu pra voltar foi e pediu pra trocar essa palavra aí só uma palavrinha e tal é uma palavrinha olha você que ouvia mulheres não conhecia os bastidores dessa história sensacional o bastidor aqui contado pelo Toninho Gerais agora eu tava falando nessa semana e a gente vai chegar a falar do Nelson Sargento em instante mas antes disso em razão da morte dele que gravou aquele samba extraordinário dele o agoniza mas não morre que alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro e eu citei como exemplo esse momento que você compôs mulheres o Martinho da Vila gravou tá no CD tá delícia tá gostoso fez um sucesso danado vendeu mais de um milhão né que você falou milhão e meio de cópias o samba voltou aos holofotes aquele disco eu acho que tem uma importância muito grande muito grande naquela década e levou depois Zeca Pagodinho e vários outros a acenderem junto também como é que foi pra você todo esse momento eu praticamente eu não tinha essa visão da importância de mulheres nesse cenário eu achava que uma coisa aconteceu porque aconteceu hoje eu tenho essa visão sei coisas de bastidores também que a Poligrã ela resolveu chamar o pessoal de venda chamar o pessoal de marketing vamos estourar o Zeca Pagodinho que esse Martinho da Vila tá estourado na FM a gente tem condição de botar o Zeca também e deu uma injeção de gás fizeram um planejamento de marketing bacana no Zeca foi maravilhoso a chegada de mulheres entendeu? aí o Zeca veio pro samba pras moças pras moças e foi vindo aí veio Aragão veio vários artistas veio Aragão gravou depois ao vivo exatamente então foi muito bacana essa chegada de mulheres porque o Martinho sai de 50 mil cópias pra um milhão e meio caramba foi um salto e antigamente vender 50 mil cópias não era nada é verdade pra um ídolo um cara de nome um cara que o Martinho da Vila pra gravadora já não eu quando fui editar a música o editor falou assim o Martinho da Vila tá acabado o Martinho da Vila tá acabado eu falei cara o Martinho da Vila é o nome do samba como é que ele tá acabado o editor não queria me dar dinheiro aí eu falei escuta essa música peguei o violão cantei mulheres essa música vai vender mais de 200 mil cópias aí começou a ir quantas? 200 mil cópias o Martinho da Vila já era ele vendeu 50 e forçou uma barra danada já era o cara é ídolo o cara é ídolo o cara é maior sambista do planeta Terra como é que já era você é maluco e já tinha resgatado o samba inclusive ali na década de 60 e o Martinho estourou com e depois ele estourou com Madalena Madalena também vendeu o disco pra caramba não vendeu um milhão mas vendeu o disco pra caramba com Madalena 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 de Jucu de Jucu então o Martinho tinha esse poder de fogo como tem até hoje como o ídolo que é o nome que é a marca que é o símbolo que ele representa pro Brasil aí o cara não queria me dar dinheiro não eu falei que o Martinho me deu primeira vendagem que eu fui lá pegar falei e aí é queimei minha língua falei porra cara que não é essa língua não o cara o cara tava e agora bicho olha aí o Martinho da Vila e olha que só tinha vendido 500 quando eu voltei lá no escritório pra pegar dinheiro cara eu associei até com um cheque cheio de zero ai meu Deus do céu aí pra ver não precisa falar aqui valores específicos não pra piorar pra piorar minha situação o Luiz Arão me liga dos Estados Unidos dizendo que o empresário do Rulli Iglesias tava com ele Dodd Dodd esqueci o nome do Dodd não sei o que o cara é 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 ele é cafezinho cara o Rulli Iglesias vai gravar sua música você vai ganhar 100 vezes mais que você tá ganhando aí no Brasil por lá então eu vou gastar essa merda toda aí não gravou a música eu fiquei expandendo o Luiz Arão cantou né o Lairão me ligou eu tinha aquele tijolão sabe que tijolão aquele telefone de bobão que bobão que a gente pagava um absurdo só fala que tinha o Dono Nogueira que tem a história pendurava do lado do tijolão assim eu tinha aquele tijolão rapaz foi arrumar um tijolão daquele lá em Juiz de Fora que lá era mais barato só bater um tijolão daquele pagava caro uma chamada que bobeira né quer dizer só pra falar do Luiz Arão um parêntese rápido que o Jorge Simas que tocou muito com o João Nogueira ele conta as histórias engraçadas do João Nogueira reclamando que a pessoa reconheceu ele na rua falou ah eu adoro o seu trabalho me dá um autógrafo Luiz Arão que ele era muito confundido porque as pessoas achavam parecido e tal o Jorge Simas conta umas histórias engraçadas tem a história também que o João Nogueira ele ficava tão bravo de ser confundido com o Luiz Arão que uma vez ele chegou e o cara falou Luiz Arão se me dá um autógrafo ele começou a xingar o cara com palavrões começou a xingar o cara começou a xingar o cara e o empresário dele falou João tá queimando o seu filme falando desse jeito com o seu fã tô queimando o meu filme não tô queimando o filme do Luiz Arão não tem aquela história do cara que aparecia muito que era amigo do Vinicius não lembro aí ele era muito amigo do Vinicius parecia com o Vinicius aí no avião ele falou assim pô Vinicius tá num avião vindo de Paris uma moça uma moça me confundiu com o tio é ele falou assim e aí eu saí com ela e aí depois nós fomos pra cama e aí o que aconteceu você broxou muito bom mas você tava falando você tava falando dos cheques com muitos zeros não precisa falar do valor específico mas um compositor que coloca uma música num CD do Martim da Vila que vende mais de um milhão sendo a música de trabalho e tal ele consegue ali ter uma estabilidade por determinado período aquilo foi um momento importante financeiramente se ele tiver juízo coisa que eu não tive dá pra fazer um barulho bom dá pra fazer um barulho bom porque você tem uma ideia quando uma Brama Brama não vamos lá uma cerveja que eu tô fazendo um comercial de cerveja aqui quando uma cerveja nesse estilo igual eu falei da marca aí custava 3 reais hoje custa 7 né eu recebia 15 por mês só de vendagem de disco só de execução de rádio sem contar vendagem de disco quer dizer era um dinheiro bacana né 15 mil reais por mês só quer dizer valia 2 então seria 75 mil hoje ou 100 mil hoje só de execução de rádio 100 mil reais o camarada a música ficou 6 meses em primeiro lugar nas paradas de sucesso você pode dizer que você enlouqueceu eu nunca liguei pra dinheiro o carro que eu comprei na época foi um corcinha vagabundo aquele de aquele corcinha de manivela rodando a manivela já tinha aquele botava o dedo pra subir o dedo eu comprei de manivela aí cheguei lá no meu bairro na Vela Horizonte com o meu corcinha lá aí surgiu um boato que eu era trouxa que eu troquei a música pro Martinho da Vila pra um corcinha que eu na tive deu um corcinha maravilha ô Toninho e seu balanceiro também foi um grande sucesso gravado pelo Zeca Pagodinho depois evidentemente nessa sequência aí do Zeca também retornando aos holofotes qual é a história de seu balanceiro seu balanceiro é o seguinte eu sou amigo do Zeca Pagodinho antes do Zeca ser sucesso antes de eu sonhar em ser compositor de verdade o Zeca já era compositor de verdade o Zeca ele é precoce o Zeca a qualidade dele de escrever de cantar de tudo ele já chegou pronto ele não teve que se forjar com o tempo ele já chegou pronto o Zeca Pagodinho nasceu pronto então ele tem uma luz ele tem uma aura uma coisa fantástica o Zeca Pagodinho é inefável falar sobre o talento e essas questões que envolvem ele mas quando eu conheci o Zeca meu nome artístico era Toninho Ribeiro eu fui levado pelo Beto Sem Braço para o cacique de Ramos e o Zeca só me chamava de Gerais da Gerais da Gerais a gente saia para beber umas bramas na Uranus ali duro ele com o cavatinho dele dentro da casa com a sacola de supermercado chamava de Gerais quando eu fui gravar o Rato Roel em 86 naquele pau de cedo que eu já falei lá atrás em 86 o cara da gravadora falou que não podia ser Toninho Ribeiro porque tinha Roberto Ribeiro na gravadora e eu tinha que ser outro nome aí eu lembrei que o Zeca me chamava de Gerais e sugeri Toninho Gerais e ficou Toninho Gerais aí por causa de Minas Gerais né mas aí eu fiquei muito tempo sendo amigo do Zeca e nunca achei que eu tinha feito uma obra que fosse a altura do Zeca Pagodinho eu tinha essa exigência esse senso crítico esse senso crítico senso crítico eu ainda não fiz a boa para o Zeca mas eu vou fazer aí quando surgiu o seu balancê eu mandei o cassete e o Zeca quando ouviu falou assim ele falou naquele tema de brincadeira esse filho né porra estou esperando a música dele tem 100 anos agora ele mandou até que enfim ele mandou uma fita né quando ele foi ouvir falou assim já temos a faixa de trabalho a faixa número 1 já temos agora vamos preocupar com as outras falou isso para o maestro Rio do Hora e eu ouvi essas falas da boca do maestro Rio do Hora e me emociona muito até hoje que eu de cara quando eu mandei eu tinha certeza que eu não tinha eu não tinha garrafa para vender ainda sabe quando eu falei agora não agora eu tenho a garrafa para vender eu vou mandar para o Zeca essa música aqui que essa música vai vai ser a música de trabalho eu falei Paulinho fizemos a música de trabalho e o Zeca gravou e foi realmente essa música tão impressionante que ela nunca sai desde que ela entrou porque o Zeca gravou ela nunca saiu da grade de show todos os projetos que o Zeca fez exceto o Gafieira que não tem nada a ver e olha que ele tem um repertório muito grande tem muito show dele que eu mesmo como amante do São sinto falta de várias músicas não é impossível é impossível ele faz aquele medley que vários fazem quando tem muita música boa mas seu balanceio realmente fica uma das coisas mais geniais do Zeca é que além dele ser um baita de um compositor ele é um camarada que ele tem um coração tipo assim ele fala ele sabe que se você compor assim num disco cinco músicas para um álbum mas são cinco compositores que vão ficar de fora cinco compositores não às vezes numa faixa tem três autores ele sempre primou por isso mas o Zeca ele sempre aglutinou ele sempre trouxe para a cena os compositores aí quando ele sentiu que o mercado de venda de disco tinha acabado ele não se deu por satisfeito ele criou o quintal do pagodinho que ele colocou os grandes convidados dele junto com os grandes compositores cantando cada um respectivamente as suas obras que o Zeca gravou eu cantei no quintal seu balanceio então isso isso é bem a grandeza de Zeca Pagodinho aquela gravação é sensacional lá na casa dele em Xerém começou no Jaquerão depois virou um projeto do Max Pierre que fazia o quintal do pagodinho que foi inspirado pelo o Espírito teve um e o dois na verdade são três o Jaquerão também poderia contar mas como não foi o projeto quintal do pagodinho fica se contando só o primeiro e o segundo mas eu fiquei muito honrado de participar do primeiro maravilha caminhando para o final Tony que eu sei que você tem hora as palhinhas de mulheres e seu balanceio um pouquinho o pessoal vai brigar contigo eu vou ter que cantar um pedacinho de ó a gente gastou muita conversa afiada aqui e não cantou se a fila andar a gente não cantou mais feliz mais feliz se a fila andar por mim você fica aí cantando você que tem hora lá iá la la iá lá iá la la iá lá iá la la iá lara ueira respeite o insano sagrado e profano que foi nosso amor não, eu não estou preparado pra te encontrar amor nos braços de outra pessoa Sou de pensar, já me causa dor Se o sonho acabar, se a fila dar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar, o que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar, se não for vulga E não se exibir por castigo Pois corro o perigo, dos nossos amigos Me virem chorar, não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar No samba eu lhe peço o favor Respeite o insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Lá, 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 lá E foi Sensacional, essa música é sensacional E essa letra, acho que muita gente se identifica Porque já teve o medo, né? De perder o amor, de encontrar com outra pessoa Exatamente Tem pedido de respeito ali Exatamente Eu acho que eu trabalho muito com isso Quando eu fiz essa música Eu tinha tido uma separação Que eu tava meio com medo de encontrá-la Nos braços de outra pessoa E quando eu falei assim Vamos lá pra toca, não sei o que Os caras falaram, me chamando Falei, não Chegou lá, encontro-o nos braços de outra pessoa Falei, esse da samba Eu corri, chamei o Paulinho Paulinho, tô com a ideia aqui Aí fizemos o samba Esse aí E mais feliz Foi uma Um desafio que eu fiz pro Paulinho, né? Uma provocação Eu provoquei o Paulinho Falei, Paulinho, nós temos a obrigação De fazermos uma música Que torna-se uma ode do samba Pra mim, a ode do samba Em termos de amor É, ó Lama nas ruas De Almir Guilherme e Zé Capabatinho É demais Pra mim, é mais bonita Se a gente conseguir chegar perto Já fizemos muito Ele falou, então vamos fazer então E fizemos a Mais feliz Vamos lá Nós somos feitos um pro outro De encomenda Como a chave e a fenda Como a luva e a mão O nosso amor é cama, sutra, juventude É demais, parece um grude Corpo, alma e coração Sinceramente, amor Eu tenho que me beliscar De vez em quando Pra ver se é verdade Eu estou sonhando Se a gente assim sempre se quis Quem pode então ser mais feliz Eu me confesso Literalmente em suas mãos Apaixonado Noutro planeta eu já fui Seu namorado Esta paixão Esta paixão entre nós dois É coisa lá de Deus Cuida de mim Porque você é o mais real Dos sonhos meus No temporal você é meu Farol de milha Meu sol não brilha sem a luz Nos olhos teus Nos olhos teus Cuida de mim Sensacional Se a fila andar e mais feliz Eu pedi ele não tocou Disfarçou as mulheres e seu balance Procurei em todas as mulheres A felicidade Mas eu não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Oh, meu amor Mulher tem minha autoria, né? Agora se eu balancei Minha do Paulinho Rezende Quando o canto da seria Reluziu no seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me enfeitiçar Tem veneno seu perfume Que me faz de seu refém Seu sorriso tem o lume Que nenhuma estrela tem Tô com medo desse doce Tô comendo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Seu tempero me deixa bolado É o meu misturado com o dendê No seu colo eu me embalo Eu me embolo Até numa casinha de sapé Como é lindo bailado Debaixo dessa sua saia Vou ter Mandurrada no bamba Querê Fazendo fuso Minha Deus Esse seu encanto Parece que vem doelê Ou será de um jogo de jogo Que fica no colo bandê Eu só sei que o som do batuque É um truque do seu balancê Preta cola comigo Porque eu amando você Maravilha Toninho Gerais Cujo nome original E a única cola que eu vou ter Nessa entrevista É Antônio Eustáquio Trindade Ribeiro É isso Toninho? Isso Nascido em Bairro Progresso Belo Horizonte No dia 14 de março De 1962 Olha ele entrega tudo Não esconde nada Atlético 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 É porque eu sou meu amigo Eu vim de lá com 16 Atlético Atlético Aqui eu me tornei Atlético Atlético Porque o samba todo É Atlético Atlético Agora tem quem Nelsarginha também Era Atlético Atlético Pois é Eu ia falar do Nelsarginha Pra gente encerrar E o Toninho fez uma música Em homenagem ao Nelsargento Gravei Se quiser Se quiser procurar aí na internet Tem no YouTube As plataformas digitais Você pode procurar Doce Prisão Doce Prisão Doce Prisão A homenagem do Toninho Gerais Ao Nelsargento Em vida ainda Isso Nelson adorava o samba Cantamos várias vezes pra ele E eu fiz parceria com o Chico Alves Maravilha Nelson Sargento Nelson Sargento Me prendeu Com a sua poesia Me deixou trancafiado Numa linda melodia Esse bamba tem patente Sua arma é a viola E o seu quartel É a mangueira de cartola Foi ali nessa doce prisão Regimento dos bons menestres Que amarrou nos meus pés Um bom samba E a favela prendeu nos pincéis Disse que o samba agoniza Mas nunca há de morrer Pela mangueira querida Fez o que pôde fazer Bebeu Carlos Cachaça Batucou pra Xangô Serviu na velha guarda Com o delegado sambou Desde a primeira estação A estação derradeira Pulsou num só coração Nelson Sargento e Mangueira Desde a primeira estação A estação derradeira Pulsou num só coração Nelson Sargento e Mangueira Era seu cenário é uma beleza Sensacional Está aí a homenagem Nessa semana Em que a gente está gravando Essa entrevista Que Nelson Sargento Nos deixou aos 96 anos Ele que foi o autor De Agoniza Mas Não Morre Grande mangueirense E você cita aí Nesse samba Carlos Cachaça Xangô da Mangueira Delegado Grande passista Que eu vi sambar muito também Muito legal essa homenagem Quer acrescentar alguma coisa Você conheceu o Nelson Alguma reverência a ele Quando eu conheci o Nelson Eu frequentava pontos compositores Na 13 de maio Na Cinelândia E o Nelson também frequentava O Nelson ia pra lá Com uma bolsa de sacola Aí ele tinha rolo Tinha espátula Tinha aquelas brochas E tinha material de pintura De parede Ele pintava Mas muitos não sabem Que ele era um artista Prático maravilhoso Que pintava as favelas Né? Ele pintava as favelas Então a gente cita que Prendeu na favela Os pincéis, né? Prendeu na favela Os pincéis Então tem isso Nessa citação Desse lado dele Que é um lado Como artista E poeta Eu tenho um livro De poesia de Nelson Nelson Sargento E um compositor Agora a história Do Agoniza Mas Não Morre Só pra terminar Um dia ele me contou Que Falou, Nelson Como é que surgiu a inspiração De Agoniza Mas Não Morre Ele falou Cheguei em casa Meio chapado Aí a minha mulher Falou assim Nelson Se você continuar bebendo Você vai morrer Aí ele falou assim Eu agonizo Mas não morro Aí veio o mote Pra ele E botar Compou o samba Compou o samba Samba agoniza Mas Não Morre Ele falou do samba Mas de vez em quando Ele até falava dele Mas a frase que ele soltou assim Foi o mote pra ele fazer Sensacional Toninho, muito obrigado Pela sua presença Ah, Felipe Obrigado a você, cara Obrigado mesmo Obrigado pela disponibilidade Adorei as suas histórias Os seus bastidores Que você contou As suas palhinhas Volte sempre aqui Na Band News FM Agradecer ao nosso amigo Vini Vini Grande Vini Obrigado, Vini Que ajeitou o estúdio Aqui pra gente Ajeitou pra gente Em meio à pandemia A gente Agradecer aos ouvintes Os ouvintes que estão Curtindo nesse momento aí Essa noite gostosa Do Rio de Janeiro aí E fiquem em casa Se puder Saia só Com necessidade mesmo Pra fazer algum trabalho Mas A coisa Ainda continua feia E vamos nos cuidar É isso aí Vamos nos cuidar Torcer pra tudo isso passar Pra gente poder Voltar A curtir uma roda de samba Com Toninho Gerais Esse é o podcast Vamos com tudo Domingo que vem Tem mais às 18 horas Sempre aqui no canal De YouTube Rádio Band News FM Gostou? Curte, compartilha aí Na rede social Que muita gente Que ainda não conhece Mas é claro Que ele é muito conhecido Vai curtir o Toninho Gerais Gravado por tantos Intérpretes brasileiros Um grande abraço Desculpa Felipe Eu vou Vou pedir Pessoal Pessoal Me seguir Na minha rede social Pode fazer O merchandising Vai lá É Lá no meu YouTube Instagram também Que você tá Instagram Tem Minha rede social Lá Pode ir lá Tem também Lá no Orkut Também Pode ir lá O Orkut Nem tem mais Mas Toninho Gerais Se você colocar Nas redes sociais Você encontra lá E aí você fica sabendo De toda a agenda dele Também Um grande abraço Até o próximo domingo Às 18 horas Tchau Beijo a todos